Agora começou, o pessoal vai ver nós já, só falta profilar e chegar. Vamos começar então? Vamos lá, vê lá Larissa se dá certo agora. Eles vão dizer para nós? Boa noite, como vai? Espero que todos estejam ouvindo. Me acompanhando aqui pelo canal do PPGCAS no YouTube. Tchau. 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 Então, boa noite pessoal. Vamos começar nossa noite de hoje. Primeiramente, gostaria de me apresentar, me chamo Leia, sou docente da Universidade de do Paraná, e estou atualmente coordenando o programa de pós-graduação em Ciências Aplicadas à Saúde do campus de Francisco Beltrão. Então, para iniciar a nossa noite, eu gostaria de dar boas-vindas a todos que estão participando deste evento pelo canal do YouTube, especialmente aos palestrantes desta noite e das demais webinars, que aceitaram prontamente o nosso convite do programa. Bom, a proposta do ciclo de debates do PPGK, as abordagens da saúde sobre a pandemia da Covid-19, foi pensado com o objetivo de trazer o conhecimento científico e discutir temas relevantes relacionados à pandemia, junto à comunidade científica, comunidade acadêmica, comunidade universitária, os profissionais da saúde, alunos de graduação, de pós-graduação e comunidade em geral que quisesse estar prestigiando os nossos encontros. Esse ciclo de debates, ele foi estruturado em cinco webinars, com abordagens distintas, mais complementares, dentro do contexto da pandemia da Covid-19. Então, além de mim, Leia, fazem parte dessa comissão, mas três discentes do programa, que é a Larissa, a Valquíria e o Júlio, que vocês conhecerão alguns deles hoje, outros ao longo das nossas webinars. Esse ciclo de debates se inicia hoje, 16 do 6, né, e finaliza dia 14 do 7. Então, o ciclo está constituído por cinco encontros, cinco webinars que são realizados todas as terças-feiras, às 19 horas. Eu gostaria de aproveitar e já fazer um agradecimento a toda a equipe que está trabalhando aí para viabilizar que esse ciclo aconteça, se efetive. E eu quero agradecer um agradecimento especial à professora Cleide Martins, que viabilizou o contato com vários dos palestrantes, não só desta noite, mas de outras webinars também. Ao final da apresentação de cada palestrante, nós iremos abrir para alguns questionamentos, né, que vocês podem fazer via chat, tá bem? Também gostaria de lembrá-los que ao longo da noite a gente vai estar novamente informando o link para que vocês façam as inscrições para receberem certificados, tá bem? Então, esse link vai estar sendo repassado via chat ao longo da webinar de hoje e vai ser prorrogado as inscrições até amanhã, tá? Houve, em alguns momentos, ao longo do dia de hoje, especialmente, alguns probleminhas no sistema da universidade, né, o que naturalmente pode vir a acontecer. Então, a gente vai prorrogar até amanhã as inscrições, até o dia 17, bem? Então, por favor, fiquem à vontade e eu gostaria muito que vocês participassem. Quem não se inscreveu, se inscreva, é gratuito, todas as webinars do ciclo de debates, como um todo, ele é gratuito e ele tem o objetivo de levar conhecimento apenas para quem puder e quiser estar nos ouvindo. Eu gostaria de chamar a Larissa, a Larissa psicóloga. Boa noite. Boa noite a todos. É a curanda do programa e ao longo dessa noite estaremos, eu e a Larissa, né, hora ou outra aí, intercalando as apresentações e conversando um pouquinho com vocês. Então, eu vou deixar agora a Larissa dar continuidade à parte da noite e depois a gente volta a conversar. Um novo webinar e agradeço a todos. Então, boa noite a todos e agora eu vou apresentar o primeiro palestrante da noite. Espero que vocês aproveitem muito e não se esqueçam de se inscrever e também ativar o sininho no canal do YouTube para cada vez receber notificação quando estiver começando. Aqui no chat vai estar passando, então já está liberado ali para vocês conseguirem se inscrever. Então, eu vou chamar o Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Larissa. Boa noite, pessoal. Eu vou, então, apresentar o Rodrigo. Então, o doutor Rodrigo de Araújo Lima Rodrigues é biólogo e doutor em microbiologia, realizou estágio doutoral na França pelo programa CAPES na caracterização genômica e transcriptônica de vírus gigantes. Atualmente é professor substituto de microbiologia na Universidade Federal de Ouro Preto e faz pós-doutorado no Laboratório de Vírus da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem realizado pesquisas para aplicação biotecnológica de vírus gigantes. Tem experiência em diversas técnicas de virologia básica e atua. E tem interesse particular em evolução viral e interação de vírus hospedeiros. Uma boa noite, eu vou deixar contigo. Beleza. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu vou compartilhar a tela aqui. Só um minuto que eu não estou achando. Calma aí. Acho que agora foi. Então, pessoal, como a Larissa falou, meu nome é Rodrigo, eu sou biólogo e agradeço de antemão o convite por estar aqui falando um pouquinho com vocês e coube a mim falar sobre a biologia dos coronavírus. Só um minuto. Bom, acho que... Tá, tudo certo. Então, vamos lá. E aí eu coloquei esse titulozinho, né? O vírus que mudou a humanidade. Eu acho que isso não é novidade para ninguém. Eu acredito que não tenha uma pessoa no mundo que não mudou minimamente, que seja a sua rotina e o seu dia a dia, por conta desse vírus. Então, realmente foi um vírus que surgiu e que hoje está na boca de todo mundo. Não só aqui no Brasil, mas como em todos os países do mundo, que virou uma pandemia, tá? Então, esse meme representa muito bem o que acontece aqui no Brasil. Então, aqui tem o brasileiro e antes... E aí que a gente pode até falar dos virologistas brasileiros, né? Antes a gente só olhava basicamente para arbovírus, né? Quem nunca escutou falar de dengue, zika, febre amarela, chikungunya? Mas, esse ano, parece que todos os virologistas do Brasil, e talvez eu possa falar até aqui no mundo, viraram os olhos para o coronavírus, tá? Então, quem que são os coronavírus? Os coronavírus, eles fazem parte de um reino que se chama ribovirio. É um reino de vírus de RNA, da ordem nidoviralis, e a família coronavirida, é uma família grande de vírus de RNA. E aqui eu destaco dois gêneros, alfa-coronavírus e os beta-coronavírus, que são os gêneros dos vírus que infectam seres humanos. Então, a gente conhece já, já... Esse não é o primeiro coronavírus que existe, né? Que a gente conhece. Existem outros, como coronavírus humano 229, ENL63 e outros. Aqui do lado, vocês veem uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão do vírus. Essa é a carinha dele. Mas tem três coronavírus que chamam a atenção, tá? Que são aqui do beta, dos beta-coronavírus, que causam problemas maiores. Nós vamos falar um pouquinho mais. Então, de forma geral, os coronavírus, eles estão por todo lado, tá? E eles, na maior parte dos casos, né? Aqueles primeiros coronavírus, principalmente os alfa e alguns beta, eles causam uma síndrome gripal. Eles não causam muita coisa além de um resfriado comum. E a gente tem contato com eles o tempo inteiro. Mas existem três que causam problemas mais graves, que é justamente o que a gente chama de SARS, né? Ou Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, lá em 2002, 2003, surgiu o primeiro desses coronavírus, que deu o nome de SARS-CoV, né? O coronavírus que causa SARS. SARS, surgiu na China, levando aí pouco mais de 8 mil casos e 774 mortes. Em 2012, 2013, teve uma epidemia de um outro coronavírus, causando também uma Síndrome Respiratória Aguda Grave, mas no Oriente Médio, que foi conhecido como MERS, e causou aí pouco mais de 2 mil, beirando 2.500 casos, com 854 mortes, uma taxa de letalidade bem mais alta. E agora, no final de 2019 e esse ano, a gente está vivendo agora uma pandemia de um novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Então, o ICTV, que é o Comitê Internacional de Taxonomia Viral, é quem dá o nome para os vírus. Então, esse comitê, de acordo com várias análises, eles viram que o novo coronavírus, ele era muito próximo daquele SARS lá de 2012, de 2002, desculpa, e deram o nome, então, de SARS-CoV-2. E a OMS, que é quem dá o nome à doença, deu-se o nome, então, de COVID-19, a doença do coronavírus, ou Coronavirus Disease 19, porque foi identificado inicialmente em 2019. Então, só para a gente ter uma ideia de como está hoje, isso aqui são dados de uma hora atrás, isso já mudou, com certeza, mas no mundo, a gente já passou de 8 milhões de casos, 8.200.000 casos, com 443.822 mortes. No Brasil, a gente já está com mais de 900.000 casos e mais de 44.000 mortes. Se a gente ver esse gráfico aqui, infelizmente, o Brasil já ocupa o segundo lugar de maior número de casos e de óbitos, sendo responsável por mais de 11% dos casos no mundo inteiro. Se a gente fizer uma comparação com um mês atrás, o mundo teve um aumento de 75% no número de casos e um aumento de 42% no número de óbitos. Enquanto o Brasil teve um aumento de 388% no número de casos e 285% no número de óbitos. Isso mostra para a gente como que isso está evoluindo muito rápido aqui no país. Então, essa é a estrutura do coronavírus. Essa é aquela imagem que eu mostrei inicialmente para vocês aqui, uma representação esquemática. Eles são vírus tipicamente esféricos, que possuem o que a gente chama de uma coroa. A primeira vez que o pessoal viu essas imagens, essas espículas, deram a impressão de uma coroa, uma coroa solar, fizeram essa alusão, e corona em latim, coroa em latim é corona, então virou coronavírus. Então, a primeira coisa que chama atenção é essa camada de espícula, que é a proteína S. Isso vai ser importante lá na frente, o pessoal vai falar de diagnóstico. Então, lembrem dessa proteína. Ele é um vírus envelopado e essa envelope, como de todos os vírus, eles são envelopes lipídicos. e é um vírus que tem o genoma de RNA. Então, quando a gente pega a imagem de microscopia eletrônica, e aqui de vários vírus diferentes, de vários coronavírus diferentes, eles são muito parecidos estruturalmente. Então, são vírus que podem infectar diferentes tipos de hospedeiros, roedores, ferinos, humanos, aves, mas, em geral, a estrutura é muito parecida. Isso chama atenção que são vírus que podem romper a barreira de espécies, ou seja, é um vírus que pode infectar o morcego e esse mesmo vírus tem a capacidade, dependendo da situação, das circunstâncias, infectar um outro tipo de hospedeiro. Isso é bem comum para os coronavírus. No caso do genoma, os coronavírus possuem os maiores genomas de RNA da virosfera, de todos os vírus que a gente conhece. Então, são genomas de RNA fitas simples, linear, e no caso específico do SARS-CoV-2, ele tem, o genoma referência, o primeiro que foi sequenciado, ele tem aí 29.903 nucleotídeos. Então, é uma média de 30.000 nucleotídeos. A replicação do genoma, diferente de outros vírus de RNA, possui uma taxa de correção de erro. Isso não é comum para outros vírus de RNA. Normalmente, eles sofrem muita mutação. Um dos motivos é porque, durante a sua replicação, eles não conseguem reparar os erros naturais da replicação do RNA. E os coronavírus conseguem fazer isso. Então, isso diminui a taxa de mutação desses vírus. Eles possuem 12 genes que codificam mais de 25 proteínas. Só que dessas 25 proteínas, apenas 4 formam a estrutura do vírus. O resto é proteína que vai ter outras funções que não sejam formar a partícula do vírus. E a gente fala que esses vírus têm um RNA infeccioso. Ou seja, eles comportam como um RNA mensageiro. Uma vez que eles entram na célula, eles automaticamente já conseguem usar a maquinaria celular para ser traduzido e formar suas proteínas. E aqui eu chamo a atenção que o genoma desses vírus, assim que tiveram os primeiros casos no Brasil, isso ficou conhecido no Brasil inteiro, que as professoras, doutora Esther Sabine e D. Jacqueline Góes, conseguiram sequenciar isso em tempo recorde. Nós vamos falar um pouco mais disso mais para frente. O outro nosso colega vai falar aqui especificamente de sequenciamento. Então, esse é o esqueminha do genoma, só para vocês terem uma ideia. Então, é dividido em várias orfas, em vários genes. Cada uma dessa tabela aqui, eu não vou entrar em detalhe disso, mas vocês vão ver que eles têm várias funções diferentes. Então, esse é o esqueminha bonitinho de um genoma do coronavírus, mas, na real, esse é o genoma do coronavírus, ou pelo menos uma parte dele. Isso aí é o que quem trabalha na área da bioinformática viral tem que lidar no dia a dia. Está esse plano de letra que a gente tem que ir decifrando isso tudo. Então, como que é o ciclo de vida dos coronavírus? Como todo vírus, a gente tem um ciclo, vamos dizer, genérico, onde eu tenho seis etapas que o vírus tem que cumprir para poder se replicar. Então, a primeira etapa é a adesão, onde esse vírus vai utilizar a proteína S, a proteína Spike, para se ligar a um receptor de uma célula-alvo. Nesse caso, do coronavírus, ele utiliza o receptor ACE2, ou ECA2. Uma vez que ele interage com esse receptor, ele desencadeia os mecanismos para entrar na célula. E ele faz, então, o que a gente chama da fase 2, a penetração por meio de um endossomo. Então, ele fica retido nesse endossomo e ele tem, então, sair do endossomo e expor o seu material genético no citoplasma da célula, que é o que a gente chama de desnudamento. Uma vez que ocorre o desnudamento, a fase 3, ocorre, começa, então, a biosíntese, que é onde, de fato, vai ser produzido as proteínas do vírus, o RNA vai ser replicado. Então, toda a, vamos dizer, toda a mágica ali da replicação viral acontece. Então, tudo isso aqui são processos mais complexos, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ocorre toda a replicação para, então, uma vez que tem as proteínas do vírus, elas são recrutadas para montar novas partículas no processo que a gente chama de morfogênese. Uma vez que as novas partículas são montadas, elas são, então, liberadas das células hospedeiro, para infectar uma nova célula. Então, por exocitose, no caso dos coronavírus, a célula libera e ele vai infectar uma outra célula. Isso a nível celular. Então, uma célula, um vírus infecta essa célula, se multiplica, infecta uma outra e por assim vai e ocorre, então, vai ocorrendo a transmissão viral, célula a célula. E a nível macro, a transmissão desses vírus é através, é o que a gente fala de uma transmissão por via aérea. Então, principalmente, gotículas de saliva, espirro, tosse e contato pessoal próximo, né, ou contato com objetos contaminados. Então, se eu não entrar em contato com objeto contaminado, não tem problema nenhum, mas uma vez que eu espirro ou eu tusso, né, ou simplesmente, se eu estou contaminado e eu começo a falar e as gotículas de saliva contaminadas caem naquele objeto, aquele objeto passa a ser contaminado, eu encosto nele e eu levo a mão no rosto, por exemplo, no nariz, na boca, e eu sou, então, contaminado. E o fato desse vírus ele ser transmitido por via aérea, né, está e cada vez tem mais trabalhos mostrando, identificando o vírus em partículas muito pequenas, né, que ficam no ar, são os aerossóis, isso, hoje a gente está vendo que tem uma grande chance de pessoas que estarem mesmo numa distância relativamente grande, um metro e meio, dois, ele pode ainda se contaminar se esses vírus permanecem em partículas menores no ar, tá, então já tem trabalhos mostrando que isso pode ser detectado por até três horas, mas imagine uma situação onde você tem uma grande aglomeração de pessoas, isso é um problema muito grande, daí justifica-se muito bem o uso de máscara, que muita gente no início, né, foi contra, inclusive não era recomendação no início, mas que hoje se mostrou uma recomendação muito válida para evitar justamente esse contato com partículas menores que ficam no ar em suspensão, então esse esqueminha, né, mostrando uma pessoa que está infectada, na hora que ela libera, os vírus estão se multiplicando na célula, e eles podem, então, estar na mucosa aqui e saem através dos perdigodes, uma pessoa que está usando máscara, ela tem uma exposição menor, se ambos estão com máscara, a exposição é bem menor. Então, por que é importante a gente entender toda essa parte da biologia do vírus, desde a estrutura do genoma, de como que ele multiplica, até de como que ele é transmitido, porque a partir desse conhecimento básico, a gente consegue avançar no diagnóstico, no tratamento, na prevenção e na vigilância epidemiológica, que aí eu passo a palavra para os meus colegas, que eles vão tratar um pouco melhor disso, tá, então agradeço o convite novamente, fico à disposição para a discussão, e eu deixo meu contato, para quem quiser entrar em contato ou por e-mail ou pela minha página no Instagram, onde eu faço um pouco da divulgação científica, vocês encontram mais fácil um contato comigo lá. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Muito importante a sua contribuição para todos nós. E agora, eu vou chamar o próximo ministrante da noite, que é a doutora Milena. Vou colocá-la aqui para vocês. Boa noite, Milena. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, vou apresentar. Doutora Milena Batista de Oliveira, farmacêutica, doutora em microbiologia, tem experiência em diagnóstico sorológico e molecular das doenças transmissíveis pelo sangue e validação das técnicas para a triagem de doadores de sangue. Atua na área de tipificação HLA para transplantes de medula óssea. Atualmente, é membro do grupo técnico de testes dos ácidos nucleicos do Ministério da Saúde. É com você. Obrigada. Vou compartilhar a tela aqui, pessoal. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da Unioeste para poder estar aqui hoje apresentando para vocês um pouquinho sobre o uso do RT-PCR no diagnóstico do novo coronavírus. Agradeço também a professora doutora Cleide Viviane Buzanello Martins, que foi quem me fez o convite. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui do uso dessa técnica. O cenário atual, o Rodrigo já apresentou com dados até mais atuais que os meus. Eu peguei os dados de ontem, ele pegou os de hoje. Então, a gente já tem hoje cerca de 904 mil casos confirmados no acumulado, com cerca de 20 novos mil casos diários, com uma alta incidência de 422 casos por 100 mil habitantes. E o que é bem importante destacar é que essa incidência é uma incidência média e nos estados do norte e nordeste do Brasil, essa incidência é ainda maior. No norte de 970 por 100 mil habitantes e no nordeste 552. Então, a gente está vivendo uma situação muito dinâmica, com muitas novidades, muitas tensões e incertezas, onde deveríamos estar testando muitas amostras, não estamos fazendo tantos testes quanto gostaríamos e precisaríamos, e quando optamos pelo diagnóstico molecular, que é o teste recomendado para o diagnóstico da infecção do SARS-CoV-2, a reação em cadeia da polimerase ou PCR em tempo real, em amostras clínicas, isso envolve então uma série de etapas de extração, amplificação, que eu vou explicar mais para frente, que são etapas demoradas, que de forma esquemática, o processo entre a coleta e a liberação do laudo, ela demora um tempo considerável, então é coletado um suave nasofaríngio, que a gente chama de triplo combinado, também a gente pode usar outras amostras como saliva, que tem sido agora mais utilizado, lavado de orofaringe e outras amostras, mas até o momento a gente usa mais a coleta do suave, esse suave então ele é coletado, eu vou explicar isso bem mais detalhado para frente, a gente faz uma extração do ácido nucleico, depois a gente faz uma amplificação e a gente faz então uma detecção e a liberação dos resultados, são etapas bem demoradas ainda, existem testes mais rápidos, mas de forma geral são testes demorados, que variam entre 5 até 9 horas para ficarem prontos, e que exigem conhecimentos específicos também, pessoas que tenham habilidades e conhecimentos em biologia molecular, então a coleta ela deve ser realizada o mais precocemente possível, a partir do momento da identificação do paciente como um caso suspeito ou provável de COVID, uma vez que a carga viral, como a gente pode ver aqui nessa representação esquemática, ela pode ser detectada por testes moleculares, como o RT-PCR que eu vou abordar aqui hoje, entre o segundo e até o décimo dia dos sintomas. Casos de detecção prolongada por métodos moleculares, eles podem acontecer até a quarta semana de infecção, mas geralmente acontecem em situações de maior gravidade. Então, antes da gente entrar diretamente no RT-PCR, é importante que a gente conheça algumas siglas e alguns conceitos. Então, PCR é o nome que se dá à técnica que a gente chama de reação em cadeia da polimerase, que é o que a gente vai abordar aqui o tempo inteiro, que é PCR, a reação em cadeia da polimerase quantitativa, quando a gente faz a determinação de carga viral, RT-PCR, que é a técnica que a gente utiliza hoje para o diagnóstico do coronavírus, é a reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa, que a gente vai entender o que significa isso, e que RT-PCR é a combinação de uma reação da cadeia em polimerase com transcrição reversa combinada com uma técnica quantitativa. Então, vou iniciar de uma forma mais básica para que todos entendam, a falar da biologia molecular. Então, um breve histórico, em 1952, dois pesquisadores, Watson e Crick, eles conseguiram, então, elucidar o modelo da molécula de DNA. Eles propuseram, então, que o DNA é uma dupla hélice composta por duas cadeias complementares que giram em direções opostas, e que essas cadeias são compostas de milhões de nucleotíde. Então, o que vem a ser um nucleotídeo? É uma unidade mínima básica formadora de um ácido nucleico composto de um grupamento fosfato, um açúcar de 5 carbono, que é a ribose no RNA e a desoxirribose no DNA, e bases nitrogenadas, que podem ser pirimíticas ou púricas. Dez anos após, Watson e Crick e Maurice Wink, eles receberam o Prêmio Nobel de Medicina por essa descoberta da estrutura da molécula de DNA. Foi um prêmio meio controverso porque tinha uma pesquisadora, a Rosalindy Franklin, que já trabalhava com modelos de difração do raio-x, mas ela faleceu em 1958 e não recebeu este prêmio. Em 69, dois outros pesquisadores, Brock e Friese, eles conseguiram isolar das fontes termais do Parque Yellowstone uma bactéria a qual eles denominaram termos aquáticos capazes de sobreviver a temperaturas elevadas de até 75 graus. Nesse primeiro momento, essa bactéria não foi importante, mas hoje ela é a chave, a gente entende que ela foi a chave para as técnicas de biologia molecular. Em 1971, o professor indiano Corana, ele já falava dos postulados, dos princípios da biologia molecular. O que ele falava? Que era possível replicar um fragmento de DNA desde que eu tivesse dois primers ou iniciadores. O que vem a ser um primer? É uma sequência de aproximadamente 15 a 25 nucleotídeos. Então, quando eu tenho 15 a 25 fosfato, açúcar e bases nitrogenadas alinhadas, eu chamo de primer ou iniciador. Então, o professor Corana falava que esses primers, eles vão definir o alvo que eu quero amplificar. Então, se eu conheço uma sequência de um genoma e eu mando sintetizar sequências de 15 a 25 nucleotídeos complementares à sequência do genoma daquele alvo, eu consigo copiar o resto. Mas ele não sabia como fazer isso. Então, em 1976, foi extraída da bactéria termos aquáticos a enzima TAC-DNA polimerase que revolucionou, então, o diagnóstico molecular. Então, em 1985, Kerry Millis sugeriu a utilização da TAC polimerase termoestável para a reação de PCR. E ele recebeu o prêmio Nobel em Química em 93 por essa descoberta. Infelizmente, ano passado, Kerry Millis faleceu. As aplicações da biologia molecular, elas são infinitas. Hoje, a gente vai focar, então, no diagnóstico molecular das doenças infecciosas, especificamente do novo coronavírus. Então, para fazer uma PCR convencional, a gente precisa de seis componentes ou seis reagentes. O primeiro dele é um DNA molde. Então, poderia vir a primeira pergunta. Se o vírus, como o Rodrigo falou aí anteriormente, o novo coronavírus é um vírus de RNA. Então, como é que eu faço? Eu preciso de DNA? A gente vai ter que ter uma etapa anterior para poder fazer, fabricar um DNA, um cDNA, para que a gente possa fazer o PCR. Então, a primeira coisa que eu preciso é ter um DNA. E aí, vem, eu tenho todo esse emaranhado de DNA. Eu vou copiar? Eu vou pesquisar tudo? Não. Eu vou pesquisar um fragmento de interesse. E para isso, então, eu utilizo o meu segundo reagente, que seria os iniciadores ou primers. Eles são as sequências de 15 a 25 nucleotídeos e eles vão delimitar o pedaço ou fragmento que eu vou copiar. A maior parte dos testes de RT-PCR disponíveis hoje, ela é baseada nos protocolos do CDC, que amplificam fragmentos do gene do nucleocapsídeo, que a gente chama de região N1 e N2 e do Hospital Universitário Charité de Berlim, que amplifica um fragmento do gene do envelope. Nos kits não comerciais, os testes não são multiplex, então, a gente chama de testes singleplex ou testes individuais ou testes em single. E aí, diminui demais a nossa força de trabalho, como a gente vai ver a seguir. Mas já há no mercado kits comerciais multiplex que testam dois ou mais genes em um único teste. Então, eu vou mostrar aqui, vou focar nesses dois, que é o protocolo Charité Berlim e o protocolo do CDC. Além do DNA e dos iniciadores ou primes, a gente precisa do nosso terceiro reagente, que é a TAC DNA polimerase, que é a enzima que vai sintetizar a nova fita. E para que ela sintetize a nova fita, a gente precisa dos tijolinhos, então, a gente precisa do que a gente chama de DNTP, são os desoxinucleotídeos, A, T, C e G. Precisamos também de magnésio, que é um cofator indispensável para o ataque funcionar, além de aumentar a interação da amostra com o iniciador. E como ela é uma enzima, precisamos de um tampão que mantém o pH ótimo para a atividade enzimática. As máquinas que realizam os testes moleculares, a gente chama de termocicladores, aqui a gente tem primeiro o exemplo de um termociclador convencional, e do lado direito um termociclador em tempo real. Em ambas as máquinas, as três etapas que acontecem são as mesmas, desnaturação, anelamento e extensão. A desnaturação é a separação das duas cadeias de DNA por uma ação de calor bastante alto, cerca de 92 até 96 graus Celsius. Nessa fase, as ligações de hidrogênio são rompidas e a gente passa a ter, então, duas cadeias simples de DNA. A segunda fase é o anelamento. Nela, os primers vão se ligar especificamente à região onde ele é complementar no DNA, formando, então, um pequeno pedaço de cadeia dupla. A partir daí, então, os primers expõem uma extremidade 3-linho OH que é reconhecida pela TAC e na presença dos nucleotídeos do tampão e do DNTP, ela sintetiza uma nova fita na etapa que a gente chama de extensão que ela acontece na temperatura ótima de ação da TAC que é aquela mesma que ela foi encontrada, que ela foi, a bactéria termos aquáticos foi encontrada lá nas fontes termais do parque Yellowstone. Então, para cada conjuntinho, desnaturação, anelamento e extensão, a gente chama de ciclo. E nas reações de RT-PCR que a gente utiliza hoje do CDC e do Charité, a gente faz 45 ciclos. Então, desnatura, anel e estende, desnatura, anel e estende, isso é exponencial. Então, a gente tem esse efeito aqui. Se eu tinha no início uma cópia do coronavírus, no segundo ciclo eu tenho duas, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois e assim sucessivamente. Até que ao final de 40 ciclos, 45 ciclos, a gente tem um amontoado de cópias que seja capaz de detectar por alguma metodologia. Para a PCR, para a RT-PCR, então a gente precisa ainda de dois outros componentes ou reagentes. A transcriptase reversa, que é a enzima que vai então fabricar um CDNA, um DNA cópia através de um RNA e precisamos também de sondas que são corantes, que são floróforos que vão emitir luz em um determinado comprimento de onda que vai ser interpretado por um software falando se aquela amostra é positiva ou negativa. A gente vai ver isso tudo. Aqui é um programa do PCR em tempo real, uma ciclagem, mostrando aqui então a primeira fase onde está 51 graus Celsius, 30 minutos, que é a etapa então que a gente chama de transcrição reversa. Nessa etapa todo o RNA ele está virando um CDNA para que a gente possa fazer a ciclagem do desnatura anelistente. Então de forma esquemática, se a gente tiver uma amostra de um paciente positivo que contenha, que tenha o novo coronavírus, ele vai ter o RNA desse novo coronavírus, a gente vai adicionar então a enzima transcriptase reversa simbolizada aqui e essa enzima vai fabricar então para mim um CDNA. A partir desse CDNA eu vou poder então fazer a minha PCR porque a fase da transcrição do RT já foi realizada. Então no PCR em tempo real a gente utiliza sondas, pode ser CyberGreen, aqui eu estou simbolizando o que a gente mais utiliza que são sondas de hidrólise tipo TACMA essa sonda ela possui numa extremidade um repórter que é um florófono que fica emitindo fluorescência o tempo inteiro mas quando a sonda está íntegra o quentier ele consegue absorver essa fluorescência do repórter mas quando essa sonda é quebrada o repórter agora longe do quentier não consegue mais o quentier não consegue mais absorver essa fluorescência do repórter e o software ele interpreta isso então como uma amostra positiva no caso do protocolo CDC que a gente está utilizando e do protocolo Berlim o repórter é o mesmo por isso que a reação não é uma multiplex a gente usa um repórter que é chamado de FAM então eu tenho se a minha amostra é positiva voltando aqui a transcriptase reversa ela fez um CDNA a sonda vai se ligar a região onde ela é complementar o primer em seguida se liga a TAC DNA polimerase na presença de nucleotídeos de magnésio e de tampão ela começa então a fazer a síntese da nova fita e ela encontra a sonda partindo a sonda quando ela parte a sonda o repórter agora longe do quentier emite sua fluorescência que é capturada pelo software do equipamento do termociclador em tempo real e ele traduz isso num sinal mostrando num gráfico que a gente vai ver que a amostra é positiva então no termociclador ele é basicamente uma máquina que esquenta esfria o termociclador em tempo real ele possui ainda uma lâmpada halogênica que emite luz em vários comprimentos de onda e um sistema de filtros o número de filtros vai variar de acordo com a marca do equipamento então a lâmpada halogênica ela emite luz em vários comprimentos de onda que vão passar por esses filtros essa luz vai incidir então sobre a sonda sobre o repórter que vai absorver e emitir luz em diversos comprimentos de onda e aí vai ser detectado pelo sistema de detecção ótico do termociclador e aí a gente tem esses tipos de resultados então os resultados do RT-PCR eles sempre devem ser correlacionados com os dados clínicos e epidemiológicos do paciente então basicamente o que a gente tem nos resultados esse aqui é o kit do protocolo Berlim Charité a gente tem uma curva essa aqui é uma curva real de um dos nossos pacientes a gente tem no eixo Y uma escala de fluorescência e no eixo X as ciclagens que vão do ciclo 0 desnatura anel estende ao ciclo 45 do desnatura anel estende a gente tem uma linha vermelha que está como 0,2 que é uma linha de corte que a gente chama de threshold então toda a amostra que produz uma fluorescência capaz de ultrapassar essa linha de corte a gente fala que é uma amostra detectável para o coronavírus toda a amostra que não que produz uma fluorescência que não é capaz de ultrapassar essa linha de corte ou threshold a gente libera como uma amostra não detectável no protocolo Charité que é esse a gente faz então a testagem do gene viral é uma região do gene viral do envelope e a gente faz um controle que aqui está representado pela curva vermelha que é RP é um gene humano é um gene endógeno constitutivo que serve como controle da reação que é a RNA-ZP então nesse caso aqui como que a gente deve analisar o resultado primeira curva que eu olho é a curva do controle endógeno é a curva do RP ela tem que ser positiva em todas as amostras e dentro de um valor conforme descrição do fabricante então essa curva vermelha ela vai me indicar que a coleta foi bem feita porque eu vou mostrar aqui a seguir que a gente tem alguns problemas de falha na RT-PCR que pode ser principalmente por causa de problemas na coleta então se a gente analisar essa curva a primeira curva que eu tenho que olhar é a curva do controle do controle endógeno então ela ultrapassou a linha de corte então é um resultado válido de uma amostra que foi que a coleta foi bem feita e que todas as etapas foram bem feitas em seguida eu analiso então o gen do coronavírus do novo coronavírus aqui no caso um fragmento do gen E que também ultrapassou então essa daqui seria uma amostra detectável para o novo coronavírus no kit utilizando o protocolo Charité Berlin a mesma lógica essa daqui agora utilizando o protocolo do CDC que amplifica dois genes dois fragmentos virais do gene do núcleo capsídeo que é o N1 e o N2 e como controle endógeno a gente tem a RNA-ZP então a gente avalia a curva da RNA-ZP ela ultrapassou a linha de corte então uma amostra que foi bem coletada e os processos analíticos todos bem executados o N1 a curva azul ultrapassou a linha de corte então foi positivo para o N1 foi positivo para o N2 então uma amostra detectável para o novo coronavírus através do protocolo do CDC essa aqui então seria uma amostra negativa porque só amplifica o gene da RNA-ZP pelo protocolo Charité e uma amostra negativa pelo protocolo do CDC essa aqui seria uma amostra que a gente precisaria repetir então pode ser uma amostra que não foi adequadamente coletada ou uma amostra onde a extração do ácido nucleico não foi bem sucedida esse aqui para o protocolo Charité e esse aqui para o protocolo do CDC então o que a gente vê a gente pode ter vários resultados falsos positivos que podem acontecer por causa de uma contaminação ou então por uma um erro na interpretação dos resultados mas o que mais a gente observa são resultados falsos negativos que como eu já falei por causa da má qualidade da amostra contendo pouco material do paciente amostra coletada tardiamente ou muito precocemente no início da infecção e amostras não transportadas ou conservadas inadequadamente dentre outros problemas analíticos que podem acontecer mas de forma geral era isso que eu tinha para passar para você sobre o RT-PCR e ele possui uma excelente especificidade um ótimo valor preditivo positivo não sendo demonstrada ainda reações cruzadas com outros coronavírus ou outros vírus respiratórios visto que as sondas e os primers eles são específicos para o novo coronavírus muito obrigada estou deixando aqui o meu contato se alguém quiser compartilhar alguma coisa comigo muito obrigada Milena foi muito importante a sua contribuição muito importante para todos nós agora pessoal eu vou chamar a professora Leia para apresentar o outro palestrante e lembrando vocês podem escrever aqui no chat as suas perguntas que nós iremos selecionar para ao final da webinar realizar um ciclo de debates aqui de questões Boa noite então novamente dando continuidade a nossa webinar e gostaria já de fazer um destaque que as suas abordagens muito assim produtivas e esclarecedoras principalmente para quem está ouvindo falar efetivamente de biologia do SARS-CoV-2 e de diagnóstico por RT-PCR acho que muito ilustrativa e muito proveitosa a abordagem feita até o momento eu gostaria então de na sequência apresentar o próximo palestrante que na verdade é colega da casa professora doutora Carolina Panis ela é formada em bioquímica com doutorado e pós-doutorado em patologia e oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer atualmente é docente do pós-graduação e ciências aplicadas da saúde aqui do nosso programa então então membro da casa né também a professora orienta em outros dois programas de pós-graduação da Universidade Universidade Estadual de Londrina tá a professora Carolina ela atua em projetos de oncologia translacional e doenças inflamatórias crônicas com foco em sinalização redoxi mediadores inflamatórios como mecanismos de agressividade na biologia de tumores com foco em câncer de mama e neoplasias hematológicas e seus fatores de riscos genéticos e ambientais associados atualmente é pesquisadora visitante na Universidade de Harvard Estados Unidos então professora Carol vou te chamar sim pela intimidade o trabalho que realizamos juntas aqui somos um trabalho na universidade entre outras coisas né então bem-vinda a nossa webinar assim como os demais e fique à vontade Carol obrigada boa noite a todos queria agradecer o convite da Leia é uma responsabilidade enorme falar sobre imunologia da infecção por SARS-CoV eu sou imunologista então mesmo trabalhando com biologia de tumores a minha tarefa aqui hoje é falar um pouco sobre a questão do imunodiagnóstico e é uma coisa bem interessante a gente se sente à vontade para falar um pouco sobre vírus porque a resposta a tumores e a resposta imunológica a vírus ela é muito semelhante então é bem interessante como essas duas entidades compartilham semelhanças e eu hoje queria mostrar um pouquinho disso para vocês então eu vou compartilhar aqui eu achei melhor colocar a minha fala dentro de uma de uma apresentação para vocês rapidinha também tem muito assunto muita coisa sobre imunodiagnóstico mas ao mesmo tempo não sabemos nada da imunologia da infecção por Sars-CoV então eu tentei compilar para vocês aqui algumas informações sobre a resposta imune a essa família de vírus e também sobre como está funcionando a questão do imunodiagnóstico os palestrantes que vieram antes facilitaram muito a minha vida eu não vou falar da infecção em si vou entrar diretamente na questão da resposta imune que é o que nos interessa para poder dar seguimento no imunodiagnóstico então no final de março a gente começou a ter vários artigos muito bons publicados falando então sobre a resposta imune a ao Sars-CoV ou enfim a COVID-19 e essa resposta como eu falei para vocês ela não vai fugir muito do que a gente já conhece da resposta imune a vírus então basicamente a gente tem o contato representado aqui nas células do epitério pulmonar pode ser em outras células aqui está representado o epitério do pulmão a gente sabe que esses vírus tem a capacidade de adentrar essas células que eles vão usar alguns mecanismos e a gente sabe que o receptor ACE2 está na moda está sendo falado bastante dele ele é um desses mecanismos que vai permitir a entrada do vírus para dentro da célula e a sua replicação a partir desse momento a gente vai ter então a apresentação de antígenos virais por essas células a gente tem que lembrar que não é só as células da resposta imune que fazem a apresentação de antígenos todas as células do nosso corpo a partir do momento que elas têm o MHC do tipo 1 elas vão mostrar antígenos estranhos na sua superfície esse é um mecanismo básico de sobrevivência que a gente vai chamar de vigilância imunológica então essas células são chamadas de células sentinela são células de todos os tecidos que tem o MHC do tipo 1 e que vão apresentar esses antígenos para o sistema imune tentar enxergar que tem alguma coisa errada a partir do momento que o sistema imune passa por essa célula e identifica a presença dessas partículas virais presentes acopladas nesse MHC por exemplo vai haver uma ativação da resposta imune as próprias células do embotério vão começar a secretar mediadores como está colocado aqui embaixo a gente tem interleucina 6 e outras citocinas que são importantes nessa resposta e que vão ativar a resposta imunológica células T os monóscitos os macrófagos para fazer a produção do interferon a gente sabe que o interferon é a molécula chave na resposta antivírus os interferons alfa e beta em maior proporção no caso dos vírus uma vez que essas células sejam ativadas elas vão secretar outros mediadores que vão levar então a ativação do linfócito B por que eu estou contando essa história? porque o linfócito B é que vai ser a célula responsável pela produção dos anticorpos então que a gente está ouvindo falar tanto meu Deus temos que para acabar com isso a gente tem que ter a produção de anticorpos então a gente vai chamar esses anticorpos de anticorpos neutralizadores esses anticorpos tem um papel muito importante na imunologia contra os vírus porque eles vão conseguir neutralizar a partícula viral e impedir a infecção de novas células então a potência de um anticorpo neutralizante ela é enorme é muito importante que haja essa capacidade de produção então desses anticorpos e com base nesses anticorpos então que a gente vai fazer o imunodiagnóstico tá então aqui só mostrando para vocês se a gente tem a produção desses anticorpos a gente vai ter a neutralização da infecção e por fim um organismo saudável a gente vai ter ao final de mais ou menos duas semanas a resolução do processo infeccioso porém o que a gente percebe é que uma parcela da população se a gente pensar aqui na nossa direita a resposta imune saudável ela engloba mais ou menos 80% das pessoas que vão ter contato com o SARS-CoV-2 uma grande parcela da população vai desenvolver uma resposta imune vai formar esses anticorpos e vai se livrar da doença entretanto tem aquele 20% que é o que a gente está acompanhando mais de perto que são as pessoas que vão evoluir para quadros graves que vão ser hospitalizadas e uma parcela delas pequena mas bastante importante vai acabar evoluindo para óbito e a gente sabe que uma das causas desse processo todo descontrolado é que a COVID ela é uma doença sistêmica por conta desses mediadores que eu estou apresentando para vocês aqui na esquerda que são mediadores que deveriam funcionar na resposta imune e entretanto vão estar associados a uma resposta imune disfuncional essa resposta ela é regulada pelo excesso de células pelo excesso de citocinas vocês já devem ter ouvido falar da chuva ou tempestade de citocinas que acontece nesses pacientes que é muito semelhante com a sepse a gente tem no quadro da sepse quando eu tenho uma infecção bacteriana sanguínea eu também tenho essa tempestade de citocinas e aqui acaba que a gente tem então danos múltiplos a todos os órgãos e o paciente vai a óbito como a gente está acompanhando aí por diversas falências bom partindo desse conhecimento então a gente estava lá em março olha gente nós estamos falando de março desse ano março de 2020 três meses atrás a partir do momento que a gente entendeu como funcionava essa resposta os pesquisadores começaram a se perguntar então se existia essa produção de anticorpos nos indivíduos que tinham contato então com o SARS-CoV-2 e a partir daí começou-se a formular algumas hipóteses para propor kits de imunodiagnóstico então eu trouxe para vocês um trabalho que ele é bem famoso apesar de ele ter sido feito em pacientes pediátricos ele mostrou que existe não só a produção de imunoglobulina que a gente pode ver nesse gráfico aqui de IgG que é a nossa imunoglobulina que a gente chama de infecções de fase crônica ou de infecções da fase posterior à fase aguda então esse estudo mostrou para nós que tem a produção da IgG e que essa IgG ela está associada aos linfócitos B de memória essa é uma pergunta que muitos pesquisadores fizeram tem produção de imunoglobulina? tem mas eu tenho célula de memória? porque hoje uma coisa que a gente não sabe é se esses anticorpos quanto tempo eles vão conferir de imunidade para esse paciente? se a gente voltar três meses para trás a gente ouviu algumas conversas em imunologia dizendo por exemplo que havia uma possibilidade de imunidade cruzada entre a SARS-CoV-1 a MERS e o SARS-CoV-2 calou-se até em H1N1 existe reatividade cruzada mas não existe capacidade de neutralização do SARS-CoV-2 então essas informações para quem estuda imunologia elas são um pouco esperadas mas é importante que se comprove que elas são verdadeiras então esse estudo ele traz para a gente de importante não só que o organismo é capaz de produzir IgG mas também que quem está produzindo isso são as células de memória e nessa tabela eu trouxe para vocês um exemplo aqui de seis pacientes desse estudo mostrando que a gente pode ter IgM ou IgG IgM mudoglobulina da fase aguda ali da primeira até segunda semana de infecção a IgG começa a se formar em torno do sétimo oitavo dia e a imunoglobulina que vai persistir a gente não sabe por quanto tempo ainda para a SARS-CoV-1 por exemplo a gente sabe que a produção de IgG foi investigada em um dos estudos que também é bem famoso e persistiu por até quatro anos depois da infecção então a gente não sabe como vai ser para a SARS-CoV-2 mas só para mostrar para vocês então dependendo dos dias de infecção que a gente tem aqui na quarta coluna eu tenho produção de IgM ou IgG antiproteína N ou antiproteína da espícula que o professor falou anteriormente e me ajudou bastante mostrando o vírus então a gente tem respostas variadas dependendo do paciente mais importante que isso foi demonstrado que esses anticorpos tem capacidade de bloquear o receptor da ACE2 então essa linha de contínuos pregos aqui na figura D mostra isso comparando com pacientes não infectados e além disso esses anticorpos são neutralizantes então aqui a gente começou a entender que aquela resposta imune que eu mostrei para vocês nos slides anteriores ela é a verdadeira que para a SARS-CoV-2 a gente consegue achar essas informações nos nossos pacientes a partir desses estudos a gente viu que começaram a aparecer várias opções de testes de imunodiagnóstico no comércio no mercado científico basicamente eles são testes que vão detectar ou a IgM para a fase aguda ou a IgG ou ainda eles são testes que vão combinar são testes combinados que vão detectar tanto IgM quanto IgG por quê? por causa dessa figura anterior que eu mostrei para vocês dá para a gente ter uma ideia alguns pacientes dependendo da fase que eu estou analisando não tem mais IgG e já tem a IgM e às vezes tem a IgG para uma proteína e não tem para a outra tá? então o mercado está apostando no teste combinado como já foi falado na aula de vírus anterior os antígenos que estão sendo analisados nesse momento são o antígeno S da espícula e o antígeno N da núcleoproteína esses testes eles têm se mostrado com uma especificidade bem alta de até 99% e uma sensibilidade de até 89% tá? são variáveis os testes que eu vi com menor sensibilidade são testes em torno de 70% o que ainda eu acho bastante porque a gente tem basicamente cinco meses de conhecimento sobre esse vírus no semestre né? para desenvolver tudo isso então esses testes com certeza vão ser aprimorados eles têm um custo médio em torno de 10 a 12 dólares não é um teste barato né? principalmente aqui no Brasil para a gente importar tudo isso as coisas vão custar muito mais e esses testes se baseiam basicamente na técnica de ELISA ou em técnicas parecidas com ELISA que vão acoplar aqui em luminescência ou fluorescência o que vai conferir mais sensibilidade para o teste tá? mas eu já antecipo para vocês que o ELISA parece ser um teste bem que entrou com tudo no mercado e que provavelmente vai ser a base dos demais testes que vão aparecer aí tá? uma vez que esses testes começaram a ser comercializados então e serem aplicados a gente percebeu que existem alguns problemas na interpretação dos dados né? já foi mostrado um gráfico parecido anteriormente pela professora Guilena onde a gente vê que nas primeiras semanas eu não tenho produção de anticorpos ou ela é muito baixa então aqui né? antes da fase sintomática a escolha vai ser pelo PCR e após o início dos sintomas então essa é a aposta que a gente possa utilizar os testes imunológicos porque eles vão ter uma boa sensibilidade uma boa especificidade e um baixo custo né? e a gente sabe que tem uma fase aqui a partir da quarta semana onde o PCR já não funciona mais e a gente né? se Deus quiser cada vez mais vai evoluir para a resolução dessa infecção as populações e vai precisar de testes sorológicos para fazer investigações posteriores então os testes de imunodiagnóstico estão vindo com tudo além da IgM e da IgG a gente também observa que já tem testes que são capazes de detectar IgA IgA nesse caso é bastante importante porque a gente está falando de mucosa né? imunidade de mucosa de epitélio a gente sabe que a principal imunoglobulina é a IgA esses estudos vêm mostrando que a gente pode detectar essa IgA em torno de 5 dias após o início dos sintomas ou seja ela é anterior à IgG então ela é importante e isso abre a janela para a gente fazer investigação em saliva e outros cuidos biológicos né? e que como a gente já sabe essas imunoglobulinas vão aparecendo como a gente pode ver aqui na figura B enquanto a capacidade de detecção do PCR vai caindo né? da reação em cadeia da polimerase então é bem importante a gente ter a implantação desses testes diagnósticos esse estudo a maioria dos estudos que eu trouxe para vocês aqui eles são liderados pelo pessoal da China tá? e uma boa parte deles está com participação dos Estados Unidos também esse estudo é bacana porque ele trouxe para nós que a gente pode associar a PCR com a IgA para a detecção do SARS-CoV e que depois de 5.5 dias de sintomas eu já posso dizer que o IgM Elisa é superior ao PCR na detecção dessa positividade da doença isso é muito legal porque a gente a professora já colocou aqui brilhantemente todas as dificuldades que a gente tem com o PCR ela estava falando eu estava imaginando nós aqui em Francisco Beltrão fim do mundo quanto tempo uma amostra nossa leva para chegar em Curitiba entrar na fila e o LACIN poder fazer o teste então aqueles falso negativos que ela falou ali que é tão importante eu acho que a associação do imunodiagnóstico com o PCR vai fortalecer muito o nosso entendimento de quem somos nessa pandemia e a gente espera ter acesso a essas tecnologias enquanto universidade para poder trazer essas informações para a população de qualquer forma a aplicação desses testes ainda vem mostrando que existe não só essa correlação bem estabelecida de IgM e IgG que eu já falei para vocês mas principalmente isso aqui se vocês olharem na figura da direita esses gráficos mostram para a gente a correlação dos níveis de IgM e IgG com a severidade da doença então isso é bem importante os estudos estão mostrando que dependendo da severidade da doença eu posso ter maiores ou menores níveis de IgG de IgM como a gente pode verificar aqui o que está em laranja desse gráfico da letra C esse gráfico aqui embaixo é a doença severa então a gente verifica que tem variações dos níveis de acordo com a gravidade da Sars-CoV e esse estudo publicado por um pessoal da Universidade de Michigan junto com o pessoal da China mostrou então de que forma isso se correlaciona em diferentes testes de imunodiagnóstico eles escolheram quatro testes sendo que o era do mesmo fabricante aqui para IgG para IgM e todos eles mostraram que existem diferenças de níveis desses anticorpos dependendo da severidade do quadro clínico do paciente então isso é importante porque mostra que mesmo que o indivíduo tenha um quadro leve ou que ele esteja sintomático você ainda detecta esses anticorpos com tanta força quanto o indivíduo que é sintomático que tem Covid severa ou ainda que está lá no respirador com a doença grave uma informação só de curiosidade já que a gente falou de imunologia então que a gente tem reatividade cruzada do SARS-CoV-2 com o SARS-CoV-1 mas a gente não tem capacidade de neutralização esse estudo que foi publicado na Cell Reports mostrou que os anticorpos anti-SARS-CoV-1 não são capazes de neutralizar o SARS-CoV-2 uma pena porque senão a gente já teria uma uma atenuação desse problema porque muita gente teve SARS-CoV-1 também no mundo então assim a gente tem muitas questões em aberto poderia ficar falando assim eternamente com vocês a gente tem inúmeros desafios perguntas importantes que a gente tem que se fazer será que todo mundo é capaz de pronunciar esses anticorpos quando eu vou fazer um teste de imunodiagnóstico eu tenho que pensar nisso se eu pegar por exemplo um paciente com HIV e for tentar investigar uma infecção aguda por mononucleose muitas vezes esse resultado vai dar negativo por que ele vai dar negativo? porque o indivíduo com HIV dependendo da fase da doença quando ele está na AIDS por exemplo ele já não consegue produzir anticorpo e essa falta de capacidade de produzir anticorpo vai comprometer o resultado do teste então a gente não sabe se todo mundo é capaz de produzir esses anticorpos quando tem contato com o SARS-CoV-2 a gente não sabe por quanto tempo se todo mundo vai seguir essa tabelinha da IgM IgG primeira semana segunda semana a gente não sabe a gente não sabe se escolher um antígeno certo para esses testes a gente escolheu um antígeno S antígeno N mas a gente não sabe o futuro vai mostrar se a gente fez a escolha certa a gente não sabe ainda as taxas de falso positivo e falso negativo desses testes não sabe se os anticorpos que a gente está produzindo ter anticorpo anticorpo é suficiente se eu vou lá faço um teste sorológico maravilha eu descubro que eu já tenho imunidade para SARS-CoV não vou mais usar máscara a gente não sabe se os anticorpos que a gente produziu são neutralizantes então essas questões estão todas fervendo na cabeça dos cientistas a gente não sabe exatamente se essa reatividade cruzada com SARS com MERS com outros vírus elas têm uma efetividade são protetoras e a gente agora está caindo em uma questão muito delicada que é a confiabilidade dos estudos que estão chegando na nossa mão a gente tem grandes revistas grandes instituições publicando estudos numa velocidade absurda porque sim precisamos de informação entretanto alguns percalços vêm aparecendo aí e esses estudos estão sendo colocados em xeque então não é diferente aqui no imunodiagnóstico a questão principal que eu acho que tem que ficar para vocês aqui é isso os pacientes de alto risco eles são um problema para a imunologia eles são um problema para o imunodiagnóstico então eu acho aí a minha opinião como imunologista opinião pessoal esses indivíduos não tem não vão ter benefício do imunodiagnóstico a infecção e imunocomprometidos ela vai ficar lá na PCR ainda na reação que foi mostrada pela professora Milena por quê? como eu dei o exemplo do HIV esses pacientes têm ausência ou baixa produção de anticorpos e isso vai dar resultado negativo no imunodiagnóstico inclusive as alunas da nossa universidade vou fazer um merchan as alunas da Liga Acadêmica de Oncologia e a nossa mestranda Janaína Carla e a nossa egressa Thalita Basso escreveram uma revisão só sobre os aspectos imunológicos e esse comprometimento da resposta imune nos indivíduos imunocomprometidos que é o caso dos oncológicos em breve a gente espera que vocês possam ler o nosso trabalho e assim a mensagem é que a gente vai aguardar cenas dos próximos capítulos então sobre o imunodiagnóstico tem alguma coisa brasileira saindo como vocês podem ver que o USP e o Unicamp elas estão nas cabeças ali do desenvolvimento de testes rápidos inclusive um dos testes com detecção simultânea de H1N1 e SARS-CoV-2 e que vão custar em torno aí de 40 reais que é bem mais barato do que o teste importado então assim se não houver uma interrupção de investimento em ciência que é o que está assustando muito no nosso país o descrédito da ciência e a falta de investimento a gente pode apostar que vai ter se tudo der certo em teste brasileiro esse é o nosso principal desafio conseguir botar o teste rápido em prática ele é um teste de monocromatografia nesse círculo a gente coloca o sangue do paciente e como vocês podem ver aqui nessa casinha eu posso ter positividade para IgM ou IgG esse aqui é um teste positivo para IgG por exemplo e tem uma linha C aqui que é a linha do controle né para a gente saber que o teste em si funcionou então o nosso desafio é fazer esses testes chegarem na população conseguir aplicar esses testes e interpretar corretamente esses resultados para ter um enteado sorológico de como foi essa pandemia no Brasil é uma coisa assustadora só para compartilhar com vocês eu vi um trabalho sobre banco de sangue essa semana e o banco de sangue disse que detectou 38% de positividade por imunodiagnóstico em doadores de sangue aparentemente então pessoas assintomáticas para o convite tá enfim coisas para a gente pensar no futuro quem sabe Leia fazemos um webinar parte 2 daqui a um semestre de qualquer forma quem pode fique em casa se não for por você fique pelas pessoas que precisam pensem nos imunos comprometidos fico aberta aí para as perguntas no final obrigado Bom mais uma vez obrigada Carol acho que você fez uma apresentação assim bem abrangente ao mesmo tempo algumas especificidades importantes que não fazem parte do nosso dia a dia mas que são importantes ser destacadas para quem está dentro da imunologia estudando o SARS-CoV ou tentando conhecer entender como que ele se comporta no nosso organismo muito obrigada mais uma vez aí depois das perguntas a gente faz no finalzinho das apresentações então dando sequência a nossa webinar eu convido agora o nosso especialista da noite que é o Dr. Renato José Luiz Aguiar é biólogo pós-doutor doutor e pós-doutor em psicologia da Universidade da Califórnia São Francisco Estados Unidos é docente da Universidade Federal de Minas Gerais tem experiência na área genética biologia celular e microbiologia com ênfase em virologia molecular atuando em projetos que avaliam as interações moleculares entre fatores virais e celulares e seu papel na patogênese viral além disso também realiza está envolvido com projetos que tratam da epigenética regulação da expressão gênica e genômica e modelos virais e do desenvolvimento de novos agentes antivirais doutor Marcelo seja bem-vindo fique à vontade muito obrigada e do desenvolvimento e do desenvolvimento de novos agentes e do desenvolvimento de novos agentes de novos agentes e do desenvolvimento 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 e do desenvolvimento e do desenvolvimento de novos agentes e do desenvolvimento 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 Bom, vamos lá. Você é brasileira. Profi, desculpe te interromper que o seu som não estava tão bom. Agora ficou bom, né? Quando apareceu. É, eu não fiz nada. Só continuei falando. Larissa, que está comandando, tenta me colocar do ladinho para ver se muda ou tenta voltar só ele agora. É um ajuste que a gente precisa fazer nesse momento. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou testando. Está tudo bem? Está. Tenta me tirar, Larissa. Para ver como fica agora. Porque, né? Deixa o professor na tela. Vamos ver. Ok. Então, vamos lá. Esperamos que as coisas agora funcionem. Eu não sei se as pessoas me ouviram desde o início, mas voltando então, eu queria agradecer o convite da Léia e da Larissa por estar participando de um seminário tão importante sobre o assunto. E agradecer também os meus outros colegas que facilitaram muito na minha vida. E também os meus outros colegas que facilitaram muito na minha vida. Falando sobre o diagnóstico, as questões imunológicas e também da biologia do vírus apresentado aí pelo Rodrigo, então, perfeitamente, tá? Eu trabalho especificamente com vírus, sou biologista há bastante tempo. Tenho trabalhado com diversos vírus aqui no Brasil. E eu, sempre mais com uma perspectiva genômica, sou um professor do departamento de genética e sempre tentando entender um pouco sobre a evolução do vírus e, principalmente, utilizando ferramentas genéticas para entender a dispersão dos vírus e, principalmente, alguns fatores genéticos associados aos casos mais severos de algumas viroses. Primeiramente, a minha experiência veio de todas as arboviroses, mas aí, depois, obviamente, a gente vai acumulando conhecimento em ciência. Em ciência, isso é a coisa mais importante, a transformação do conhecimento e, para isso, agora, a gente está usando todo o conhecimento que a gente teve com o arbovírus, que o Rodrigo mesmo citou, para, especificamente, o SARS-CoV-2, que é o causador da COVID-19, tá? Então, vamos começar de uma parte mais básica, falando especificamente o que é o genoma, qual a importância de estudá-lo, principalmente em epidemias virais, e passar um pouquinho mais sobre uma aplicação prática disso, com relação, principalmente, ao que alguns pesquisadores brasileiros já têm feito, com relação à epidemia de SARS-CoV-2 aqui no nosso país, tá? Então, o que é o genoma, né? A gente já sabe, muito, provavelmente, pela expertise aí das pessoas que estão nos assistindo, o genoma é aquela região, né, pode ser, na verdade, a gente tem que tomar cuidado, não é um genoma, em geral, não é sempre de DNA, ele também pode ser um genoma, uma molécula de RNA, especialmente para o vírus que causa a COVID-19, que é o SARS-CoV-2, mas, em resumo, é aquela molécula responsável por carregar toda a informação para gerar um indivíduo, no caso de um vírus, para a gente gerar novas partículas virais. Então, é a sequência de base que a gente tem que obter para começar a estudar qualquer organismo que a gente queira estudar, tá? Então, quando aparece uma epidemia de um vírus, seja ele qual for, o genoma é uma das coisas mais importantes a serem obtidos logo no início da epidemia, porque, a partir do genoma, você vai conseguir desenhar os primers, que a Milena explicou tão perfeitamente com relação ao diagnóstico de PCR, do SARS-CoV-2, para você começar a ter alguns primers para identificar aquele patógeno, especificamente, você não consegue desenhá-lo se você não tiver acesso ao genoma daquele organismo. Por isso, é tão importante sequenciar um genoma. A curto prazo seria isso, gerar diagnósticos diferenciais que detectam aquele patógeno, especificamente, um exemplo, o SARS-CoV-2 é muito parecido com o SARS-CoV-1, então a gente tem que desenhar primers específicos que detectam o SARS-CoV-2, mas não detectem o SARS-CoV-1. Além disso, a longo prazo, o estudo do genoma é muito importante também para o desenvolvimento de vacinas, porque você vai tentar identificar algumas regiões genômicas que são imunodominantes, pegando o gancho com a carolina, para o desenvolvimento de anticorpos e uma resposta duradoura contra um patógeno especial. Então, o desenvolvimento de vacinas também depende diretamente do sequenciamento genômico de um vírus ou de qualquer patógeno. Em especial do SARS-CoV-2, que é um vírus novo, o qual a gente não entende muito, quer dizer, baseado nos seus protótipos dos outros coronavírus, a gente entende um pouco da biologia, mas, obviamente, não é a mesma coisa e a gente precisa ir mais a fundo especificamente de um vírus que a gente não conhece. Por isso que estudar o genoma é uma das coisas principais em uma nova epidemia, tá? No meu caso específico, eu trabalho principalmente com evolução, né? Sou um professor de genética, então a gente tenta usar o genoma especificamente para fazer alguns estudos que a gente chama de filogenia, o que é isso? Na verdade, é tentar identificar as relações entre as espécies e, no caso do vírus, a relação entre as populações virais para predizer dispersão de uma epidemia ou como que o vírus está evoluindo ao longo do tempo, se ele muta mais, se ele muta menos, como é que vão ser as campanhas de vacina, eu vou ter que fazer vacinas a todo ano para um vírus que, teoricamente, tem uma taxa de mutação mais alta e que pode escapar de uma resposta imunológica. Então, no meu caso especificamente, a gente tenta entender ou traçar numa história evolutiva do vírus ao longo do tempo, tá? Lembrando, então, que, como o próprio Rodrigo diz, o vírus, principalmente o SARS-CoV-2, são vírus de RNA, eles mutam com uma taxa muito alta. O que quer dizer isso? Na verdade, esses vírus de RNA, eles têm que ter uma mutação com uma taxa muito alta porque eles sofrem pressão seletiva dos organismos o qual eles infectam. Então, se eles não tivessem essa mutação, eles acabariam sendo extintos. E o que a gente usa para fazer reconstruções filogenéticas são exatamente essas mutações. Porque, através desse rastreamento que a gente vai fazendo das mutações, a gente vai percebendo as diferenças desses vírus. Então, a gente tem que imaginar que, quando um vírus entra numa pessoa, quando ele vai replicando, quanto mais ele replica dentro daquela pessoa, ele vai estar tendo mutações. e ele não é mais tão parecido quanto aquele vírus original que entrou. E, a partir dessas mutações, a gente vai conseguindo seguir a trajetória desses vírus na população, principalmente na dispersão de uma epidemia. Por isso, é tão importante fazer filogenia, identificar os genomas e tentar traçar o caminho desses vírus, de onde eles estão vindo e para onde eles estão espalhando, o que é extremamente importante para medidas de governo que atuem em cidades ou em locais ou em municípios que tenham uma taxa de infecção mais alta e com vírus mais agressivos, tá? Então, eu vou agora compartilhar um pouquinho a minha tela aqui, exatamente para... Deixa eu só pegar a minha tela aqui. Não sei se vocês estão conseguindo. que vai mostrar um estudo extremamente interessante. Espera aí, eu acho que, na verdade, deu um problema. Vamos lá. Novamente. Isso. Acho que aqui estamos. Espera aí. Dois segundos e eu consigo resolver isso. Espera aí. Aqui está. Que é um trabalho que, na verdade, alguns pesquisadores fizeram em consórcio sequenciando o vírus aqui no Brasil, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui o que eu estou mostrando para vocês é o seguinte. Através de um consórcio nacional brasileiro que, inclusive, alguns dos palestrantes anteriores já falaram, da professora Esther, da USP, que está... que começou a sequenciar os primeiros vírus brasileiros que tinham sido, teoricamente, sequenciados aqui no nosso país, tá? Então, a gente faz parte de um consórcio brasileiro que está tentando sequenciar a maior quantidade de Sars-CoV-2, sequenciar o genoma inteiro desses vírus. Então, até o momento, a gente já conseguiu sequenciar 427 genomas de 22 estados brasileiros desde o início da epidemia. Então, mostrando para vocês aqui a distribuição dos genomas que a gente já tem conseguido sequenciar, obviamente, representando de acordo com o seu estado e com as maiores taxas de infecção. Então, a gente vê aqui São Paulo, seguido do Rio de Janeiro, Ceará. A gente não conseguiu tantos genomas de Manaus, que, obviamente, também está com uma taxa muito alta, porque isso foi mais no início da epidemia e algumas regiões do Distrito Federal também. A importância desse estudo foi que a gente conseguiu detectar algumas sequências de genomas que a gente está mostrando aqui nessa figura C, que aparecem antes mesmo dos primeiros casos em azul aqui, que já tinham sido relatados em cada estado, e os primeiros casos de óbito em cada estado. Então, em vermelho, eu mostro para vocês que a gente conseguiu detectar alguns genomas antes mesmo dos primeiros casos serem relatados nesse estado, demonstrando que os vírus já estavam circulando mesmo antes dos primeiros casos serem notificados, tá? Para fazer o sequenciamento do genoma, hoje em dia a gente só consegue fazer isso porque existem metodologias muito mais eficientes e mais modernas. Uma delas que a gente tem usado é exatamente uma metodologia chamada NanoPort, que é um sequenciamento. Em vez de usar aqueles sequenciadores grandes do laboratório, agora a gente consegue usar um sequenciador portátil. Estou mostrando aqui na foto para vocês, isso é a minha mão, ele cabe na minha mão, ele é menor do que um celular, e a gente usou todo o conhecimento que a gente já tinha adquirido com a infecção por Zika e a epidemia de Zika no Brasil, e a gente consegue levar esse sequenciador nos locais, que é extremamente bom para não ter que trazer o vírus para dentro do laboratório, principalmente no caso desses vírus, que obviamente a gente inativa e vai sequenciá-lo diretamente no campo, sem trazer o vírus de novo para o laboratório, com potencial de infecção, além de treinamento pessoal, que é importante nesses momentos, tá? Então, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu sequenciar 427 genomas, e quais foram as informações que a gente obteve a partir desses estudos. A gente mostrou aqui em azul, eu mostro para vocês, na verdade, alguns vírus que a gente tinha a resposta dos pacientes que eles tinham vindo de viagens internacionais, e aqui uma linha temporal. Então, a gente pode ver que logo no início da epidemia, a grande maioria dos vírus que a gente conseguiu rastrear viam de importações de outros países, principalmente a Europa, e depois os Estados Unidos, e em vermelho a gente começa a demonstrar uma transmissão local, ou seja, existem variações no genoma desses vírus que já estão um pouco mais diferentes das suas importações internacionais, mas que já tinham características semelhantes aqui de vírus que estavam circulando no Brasil, mostrando também que existia já uma transmissão local de uma pessoa para outra, principalmente representada aqui por essas bolinhas vermelhas. Então, a gente vê nesse gráfico aqui na região superior, que no início da epidemia, enquanto a gente tinha uma importação de diferentes vírus, em vermelho aqui ao longo da epidemia, já mais no começo, no início, principalmente no mês de março, no início de abril, há uma transmissão local comunitária já estabelecida no país com o vírus circulando entre diferentes indivíduos. E, além disso, a genômica e a filogenia a gente pode expandir para uma abordagem geográfica que a gente chama de filogeografia, que é extremamente importante para estudar a dispersão do vírus através de parâmetros genéticos. Então, combinando todas essas mutações e a genômica com, principalmente, a distribuição geográfica e a localidade por latitude e longitude, a gente consegue ver para onde o vírus chegou e de onde ele está se espalhando. Então, a gente consegue ver que, logo no início da epidemia, até 21 de março, a gente via, principalmente, aqueles estados e capitais que receberam muitos voos internacionais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, sendo os principais hubs de transmissão, mas que, ao longo que, teoricamente, a epidemia foi se estabelecendo no nosso país, passando aqui para o lado direito, depois do 21 de março até o momento de abril, esses vírus também que entraram nesses grandes hubs de estados que recebiam voos internacionais, começaram a se espalhar para diferentes outros estados no interior do Brasil e a gente vê, cada vez mais, uma interiorização da epidemia no nosso país, o que, obviamente, tem que ser controlado. Além disso, uma coisa extremamente importante desse estudo tem sido demonstrar a importância das medidas de prevenção, que a gente chama de NPIs, que são as intervenções não farmacêuticas. Como, por enquanto, ainda não temos nem vacina, nem um tratamento eficaz contra o Sars-CoV-2, a melhor medida preventiva ainda é o isolamento social e a utilização de máscaras e evitando, obviamente, o contato. Então, esse estudo aqui foi muito importante porque a gente mostrou em duas cidades com altos índices de infecção, como São Paulo e Rio de Janeiro, e aqui nesse gráfico eu mostro para vocês o que a gente chama de número de reprodução, ou é a taxa de transmissão do vírus na população. Então, a gente consegue ver aqui que a taxa de transmissão era alta, cerca de 3 a 4, antes das tomadas de decisões dos governos de medidas de isolamento social. Então, a gente tinha uma taxa de transmissão de uma pessoa transmitindo mais ou menos o vírus para 3 a 4 pessoas, mas à medida que, teoricamente, as medidas de isolamento social foram adotadas, o fechamento de escolas, fechamentos de transporte público, essa taxa de transmissão caiu para aproximadamente 1, ou seja, diminui a possibilidade de um vírus ser transmitido para pelo menos uma pessoa, mas não 3 ou 4 pessoas como era anterior. E eu chamo a atenção nesse gráfico... Professor, licença de novo. Você pode colocar para nós em apresentação de slides ali na sua tela para a gente ver maior? Tá. Ela estava, não? Ela está, mas ela está pequenininha, sabe? E agora? É só colocar na apresentação que dá para ver melhor. Continua, não? É... Teria como aumentar o zoom ali embaixo? Ali embaixo no zoom. Então, peraí. Deixa eu sair da tela. Peraí, vamos lá. Qualquer coisa, eu fecho a sua tela e deixo só ela também. Tá, peraí. Aí, agora sim. Está bem grande. Estão conseguindo ver? Eu acho que sim. Obrigada, professor. Não, tudo bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou coordenar aqui porque esse é um dado realmente importante. Então, é... Peraí, deixa eu ver como eu faço isso porque eu estou trabalhando em duas telas aqui. Peraí. Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que provavelmente vocês devem estar vendo agora. Peraí, deixa eu voltar nesse slide. Deixa eu diminuir um pouquinho. Tem uma opção de apertar F5 também. Vamos ver se dá. Aqui, olha. Eu vou chamar a atenção disso aqui, ó. Isso, dá para ver aí. Obrigada. Então, eu chamo a atenção disso aqui, olha. Que é, nesse gráfico, a gente tem os meses e a cada parte mais cinza são os finais de semana. Então, isso está dividido em semanas. Então, a gente vê que a taxa de transmissão é maior durante a semana, mas ela cai no final de semana. Exatamente porque as pessoas não vão ao seu trabalho, ficam mais em casa, mostrando a importância do isolamento social. a mesma coisa acontece no Rio de Janeiro e a mesma coisa acontece em São Paulo, onde você tem as menores cartas de transmissão exatamente pegando nos finais de semana ou feriados, mostrando que a transmissão realmente pode ser reduzida durante o isolamento social. Então, isso é para chamar a atenção de vocês e como é importante essas medidas de isolamento social para diminuir a transmissão, a dispersão do vírus e principalmente que as decisões de flexibilização que estão sendo tomadas pelos governos sejam mediadas e guiadas por dados científicos que demonstram já através de estudos de soroprevalência qual é a prevalência do vírus naquela população ou a porcentagem de população que foi exposta àquele vírus e por PCR também o vírus que está circulando. Eu chamo a atenção, o meu laboratório também faz diagnóstico de COVID-19 e a gente tem identificado indivíduos assintomáticos em estudos de soroprevalência aqui para estudos de flexibilização do governo com cargas virais altíssimas e com potencial de transmissão. Então, eu, na verdade, isso era o que eu queria dizer, eu deixo aqui o meu contato é da UFRJ, da UFMG, desculpa a UFRJ porque eu era professor da UFRJ, então ainda estou com um pouco de crise de identidade, mas estou aí aberto às perguntas também no final e agradecer mais uma vez o convite. Novamente, agradecer, Renato, acho que você fez uma abordagem para mim particularmente muito interessante que também trabalho com a biologia molecular, também tenho a origem na biologia celular, na genética, já fiz filogenia, já trabalhei com sequenciamento só que de outros organismos não voltados à área da saúde, também tive um problema de identidade há um tempo atrás, mas já me adequou à nova área de atuação que foi a área da saúde. Excelente abordagem, acho que muito interessante, claro que em alguns de nós que estamos te ouvindo, mais familiar para outros, um pouco mais distante, natural, para quem trabalha com sequenciamento, quem trabalha com genoma, uma linguagem um pouco mais, talvez restrita ou muito particular. Mas, muito obrigada. Eu vou fazer os agradecimentos finais depois, eu acho que nós temos algumas perguntinhas que acho que a Larissa deve fazer para os palestrantes, acho que vamos colocar todos, compartilhar todos aqui na tela, Rodrigo, Milena, Carol e Renato. Quer fazer, Larissa, as perguntas? E aí a gente dá andamento? Então, vamos começar com o Rodrigo, que foi o primeiro palestrante, e a pergunta é, poderia comentar algo sobre a velocidade reprodutiva do vírus com o processo acelerado da infecção, se há relação ou não? Bom, o que a gente sabe em geral é que os vírus de RNA se reproduzem mais rápido, eles têm uma taxa de reprodução mais rápida, eles evoluem mais rápido, igual o Renato comentou, agora, eu não sei, hoje a gente está vendo muita informação, tem muito trabalho científico, sai na cada dia, pode ser que eu tenha passado batido em algum deles, eu não sei se o fato dele se reproduzir mais rápido isso faz com que tenha uma infecção mais ou menos grave, eu não sei se já está estabelecido ou não, tá? O que a gente sabe é que em geral eles se reproduzem rápido e alguns trabalhos têm mostrado que eles se reproduzem até mais rápido do que o outro coronavírus, o SARS-CoV-1, o que poderia justificar ter mais casos, né? Então, influenciando aí na transmissão. Agora, se tem alguma relação com gravidade da infecção, eu não vou saber falar. Muito obrigada, professor. Algum professor gostaria de comentar? É, na verdade, só falar que teoricamente o vírus, o vírus RNA especificamente, como o próprio Rodrigo falou, ele reproduz de maneira bem mais alta do que outros vírus e que isso aumenta a taxa de infecção pela sua capacidade. Então, a gente tem realmente reparado, se você olhar assim, os vírus respiratórios, às vezes eles chegam em cargas virais muito mais altas do que os arbovírus e por isso a transmissibilidade é muito mais efetiva com relação. A gravidade, assim, se você olhar os pacientes mais graves, eles realmente têm cargas virais muito mais altas do que os indivíduos assintomáticos e os indivíduos que curam. Mas a gente não pode associar isso diretamente à gravidade, que provavelmente pode estar associado a fatores do hospedeiro também, que podem, como comorbidade, aumentar a sua suscetibilidade ao desenvolvimento de formas mais graves. É, e a gente tem até, só complementando, a gente tem até visto, por exemplo, em fazer um diagnóstico, algumas pessoas fazendo diagnóstico molecular, às vezes apresentam um CT mais baixo, indicando que tem uma alta carga viral, mas às vezes você vai ver o quadro do paciente ou ele é assintomático ou ele tem sintomas muito leves. Então, assim, não necessariamente você ter uma grande carga viral indica que você tem uma infecção mais grave. E aí, mas por ter muito vírus, você tem a chance de transmitir de forma mais eficiente também. muito obrigada. Agora, para a professora Milena, está aqui, não coube inteira, então vou ler ela para vocês. Sobre as amostras, alguns estudos iniciais afirmaram que o sangue, urina, até mesmo a saliva, não eram amostras confiáveis. Algo mudou? A saliva não seria uma amostra alternativa e mais prática para coletar? Sim. Hoje, eu estou até aqui fazendo um teste de validação da saliva, porque é muito mais prático a coleta. A coleta com suave, ela é bastante incômoda, é difícil de realizar e uma das limitações de dar muito só que a gente também tem alguns inconvenientes da saliva, porque apesar dela ser mais fácil de coletar, ela exige alguns cuidados, porque na saliva a gente tem muito RNAase, então a gente precisa processar essa amostra imediatamente e a pipetagem ela é um pouco mais complexa, porque a saliva ela é mais viscosa, ela possui bastante microcoágulos que podem entupir se a gente usar pipetadores automáticos, que podem também levar a erro, mas eu acho que a gente vai caminhar para a utilização da saliva, mesmo porque é bastante econômico a coleta de saliva, hoje a gente tem que utilizar, a gente está utilizando o swab de Rayon para poder fazer a coleta tripla e ele está saindo muito caro, a coleta da saliva além de ter menos, ser bem mais fácil, palatável de colher, ela é bem mais econômica, eu acho que a gente vai caminhar para a saliva, sim, a gente está terminando a validação desses testes aqui. Muito obrigada, professora. E agora a próxima pergunta vai para a professora Carol, então também vou ler aqui que não deu para copiar ela inteira. Prof. Carol, chegou a haver algo relacionado à predisposição genética relacionada ao receptor ACE2, onde quem tem anticorpo anti-A, tipo sanguíneo, inibe essa ligação entre o vírus e o receptor. Se puder comentar um pouco sobre predisposição e imunidade, se chegou a haver algum estudo. Ok. Saíram alguns estudos, a gente está tendo um problema, eu acho que em todas as áreas aqui, que tem muita notícia ocorrendo, tem muita notícia ruim ocorrendo, o Trancel estava lendo um artigo exatamente sobre isso, e o artigo era tão ruim, ele estava naquela base do Prayer Prince, que agora virou moda, todo mundo vai primeiro com uma base de dados aí, alguns sites depositam as suas informações e depois aqui, se esse artigo for aceito ou não. Então, a situação que eu estava lendo era um desses artigos depositados nesses Prayer Prince, falando justamente sobre essa questão do tipo sanguíneo, mas para mim aquilo não convenceu muito. Existe uma discussão, sim, existem alguns estudos que estão chegando a várias conclusões, eu acho que essa questão de variabilidade, aqui tem gente que pode falar muito melhor do que eu, e por favor complementem, com relação aos gênios que modificam as proteínas, a gente tem variações aí que vão levar proteínas com configurações diferentes, essas proteínas vão ter capacidades de ligação diferentes, então a gente não conhece muito bem ainda o papel da CRT, das diferentes confirmações, a gente pensa é uma coisa predimensional, a gente não sabe como é que isso se comporta em relação ao vírus, a gente sabe que existe uma coisa chamada modificação transnacional, quem trabalha com proteína gosta muito disso, e aí a gente sabe que não é só DNA, RNA, proteína, e acabou, então a gente sabe que essas modificações que acontecem nas proteínas, uma glicação, uma ventilação, uma oxidação, modifica totalmente a afinidade da proteína com antígeno, pode modificar a sua habilidade, no caso da CA2, com o vírus, mas é muito precoce para a gente afirmar qualquer coisa. Em relação a esse receptor de antígeno sanguíneo, também acho muito precoce, eu vi assim em alguns trabalhos, inclusive aqui é da fake news de Mark Trist, sobre esse, será que entende o sanguíneo, mas não bebe a comida, não é? Não é esse o caminho, não imagino que a pergunta esteja para isso, mas a, a grande questão do tipo sanguíneo veio com a Tena na rua é muito leigo, né, as pessoas acharam que o tipo de sanguíneo marca é tão ruim, então na verdade é um estudo que mostrou que existia uma expressão diferenciada de alguns antígenos e alguns eritróxitos, e que potencialmente isso poderia dificultar um pouco a entrada do vírus, mas assim, morreu com isso também, né, eu sei que tem estudo de desenvolvimento, então assim, não dá para a gente afirmar muita coisa, sobre predisposição, toda situação que levar a algum comprometimento imunológico, a gente pode considerar que é uma predisposição, agora, eu não vou saber dizer, porque a gente não tem dados sobre isso, né, em que grau isso compromete, por exemplo, na pediatria, a gente discute que um grande percentual das crianças tem algum comprometimento, que pode chegar até 10% das crianças, e a gente não está vendo 10% das crianças com COVID, mas tem vários outros fatores que vão influenciar, mas olhando isso, unicamente o sistema imunológico, né, a gente tem que pensar que predisposição imunológica, ela está associada a um grau de comprometimento importante da resposta imunológica, pacientes em quimioterapia, pacientes oncológicos de um modo geral, indivíduos com doenças imunosupressoras, como é o caso do HIV, e o caso de AIDS, pacientes que têm doenças que comprometam a síntese de proteína, a síntese de citocinas, então doenças hepáticas, o diabetes, a fabricação de proteína compromete toda a funcionalidade da resposta imune, a obesidade, e assim, e assim também, então é difícil a gente lembrar assim, é X ou Y, mas a gente tem uma história aí de coisas que estão associadas com essa predisposição, e nós não apostaríamos nessa questão do fator sanguíneo, porque eu não estou conversando disso ainda, mas enfim, se alguém leu algo mais a respeito, compartilha aí, por favor. Muito obrigada, professora. E agora, alguém quer comentar alguma coisa? Sim? Não? Então, vou fazer a última pergunta, essa vai para o professor Renato, nas amostras investigadas, foi verificado mais de uma variante do genoma numa mesma amostra? muito boa pergunta. O que a gente tem feito, assim, quando a gente vai fazendo sequenciamento de genoma, dependendo da abordagem que você pega, você pode ter uma maior profundidade, ou seja, sequenciar aquela amostra várias vezes ou não. Em alguns casos, obviamente, a gente tem que pensar que vírus, o vírus é uma subpopulação, tá? Então, o vírus é uma mistura de populações, na verdade, cada pessoa que recebe um vírus, ele recebe um vírus que a gente chama mistura de fundadores de vírus, e à medida que esse vírus vai replicando no indivíduo, vai tendo uma seleção ali de algumas populações específicas que acabam obviamente sendo selecionadas e mais adaptadas àquela pessoa especificamente. O que a gente já tem visto, é assim, como a gente tem sequenciado o vírus de diferentes compartimentos, então, na verdade, Milena falou aí da saliva, a gente também já tem conseguido sequenciar o vírus da saliva, então, você compara, às vezes, o vírus da saliva com o suave e com alguns outros reservatórios, existem diferenças, assim, algumas populações estão mais presentes em um compartimento do que em outro compartimento, então, existem alguns variantes que você pode identificar dentro do mesmo indivíduo, que, na verdade, reflete uma seleção, órgão específica, utropismo específica, naquele próprio indivíduo. Os variantes são naturais, eles acontecem em qualquer infecção viral, em qualquer indivíduo, dependendo, obviamente, de qual órgão que você estuda, você vai ter uma variação entre eles. Agora, se você comparar o vírus que veio de mim com o vírus que veio de uma outra pessoa que foi infectada por um terceiro, eles serão mais diferentes do que os vírus, obviamente, que eu tenho dentro dos meus órgãos. Quanto mais um vírus se explica, quanto mais ele passa por pressões seletivas, mais ele vai variando e você vai detectando esses variantes. Muito obrigada, professor. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Pessoal, só fazer um comentário, porque essa pergunta realmente é muito boa e muita gente tem falado de ter novas cepas virais, novos isolados, e se essas notações seriam diretamente proporcional à gravidade, né, se um vírus que está mudando, ele está causando um problema maior. E aí, até é bom para a gente discutir, porque os vírus de RNA, eles mudam muito rápido, e a gente tem que ter a ideia de que uma mutação ou um conjunto de mutações não necessariamente vai fazer com que aquele vírus seja mais virulento ou não, depende de onde está sendo essa mutação, se essa mutação está sendo uma proteína, por exemplo, a proteína S, que é aquela proteína que vai ter a interação com o receptor, ou se é uma proteína de imunomodulação. Então, o simples fato de ter a mutação ou não, não quer dizer que ele vai ter uma capacidade de causar um problema maior, né? Às vezes, vincula isso muito na mídia, o vírus surgiu lá na China com mutação e está causando um problema. Querendo fazer uma correlação muito simples, mas não é tão assim, né, Renato? Exatamente. Na verdade, se você olhar a grande maioria dos vírus, a grande maioria das epidemias que existem a diferentes graus de severidade, a gente tem que imaginar que a grande maioria das epidemias causam problemas, mas não são graves, mesmo, né? Zica, dengue, uma pequena proporção são os casos mais graves, a mesma coisa com o Fascov2, a menor proporção gera severidade, mas, em geral, em quase todos os estudos de virologia que a gente viu, nunca se identificou que algumas populações virais estavam associadas à severidade. Em geral, são mais fatores de predisposição genética, mesmo do indivíduo, ou mesmo ambiental, que podem agravar a severidade daquele vírus, especificamente. Deixa eu até aproveitar dentro dessa temática mais genômica, existe dentro do que você tem trabalhado, pesquisado, ou lido mais profundamente, envolvendo essa questão de olhar para o genômico de sequenciamento, algum indício de alguma variante genômica típica, ou supostamente, ou futuramente endêmica daqui do nosso país, que venha a se tornar endêmica aqui do Brasil, ou ainda está tudo muito misturado, ainda muito incerto? Acho que ainda está muito incerto, mas existe alguma suposição, alguma expectativa nesse sentido? A pergunta é extremamente pertinente, obviamente o vírus vai evoluindo, os genóticos vão acontecendo, os diferentes tipos de vírus, mas aqueles mais adaptados se estabelecem, por mais que a coisa seja aleatória, tem algo que teoricamente se estabelece, então esses são os genóticos que a gente consegue enxergar. Quase todos os vírus que a gente está vendo, existem principalmente três, não deu para ver, mas naquela área criofilogenética tinha principalmente três grupos que estavam mais circulando no Brasil, todos eles mais relacionados a um solo tipo específico, um genótico, que a gente chama de genótico deles, que é o que tem sido encontrado principalmente nos Estados Unidos, e parece que as importações mais recentes têm sido de lá mesmo. Mas, aparentemente, tem três genóticos mais circulando no Brasil, mas o que a gente está mais encontrando. Ceará tem um caso um pouco especial, desculpa, já chegando o link, se você analisar, a grande maioria dos genóticos são meio distribuídos, mas quando a gente olha, porque o que aconteceu em São Paulo, em Minas e do Rio e no Distrito Federal, aqui tinham muitos voos internacionais junto de diferentes locais. Então, nesses locais tem vários genóticos, porque são associados às diferentes origens de outros países. Quando você vai olhar o Ceará especificamente, os genóticos já se agrupam num único ramo, parece que teve uma única introdução e aquele mundo se estabeleceu. Mas se você vai olhar a rota de voa, porque o Ceará também recebe mais um pouco a KLM, que teoricamente vem especificamente de uma região geográfica, que provavelmente não teve essa minha oxigenação de vírus que os outros estados tiveram. Bom, não sei se alguém mais, alguém de vocês quer fazer mais alguma abordagem, complementar, ou trocar uma ideia. Falei, 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 é uma ótima ideia. A gente também tem tentado trabalhar aqui cada vez mais para minimizar, então, na verdade, a dificuldade da coleta com relação ao suave. Eu acho que deve existir mais processos de validação, mas o próprio CDC já está meio que recomendando a nossa liva em alguns casos específicos. A gente teve... Fala, Melina. Desculpa, isso aí. Não, não, por favor, fique à vontade. Uma outra estratégia também que a gente está... Já validou, a gente está terminando de compilar os dados, é a testagem em pool, mas para uma testagem em massa, quando você tem uma frequência de... Uma prevalência baixa, né? Então, por exemplo, você quer fazer um rastreamento epidemiológico de uma determinada população, então, a gente está propondo diversos tamanhos de pools baseados na frequência do vírus, naquela população, porque, hoje em dia, a gente ainda testa. Então, a gente ainda consegue fazer o teste individual, em single, mas se continuar nessa crescente que a gente está, para realmente coletar o número de amostras que a gente deveria estar testando, a gente não vai ter capacidade produtiva, nem reagente, nem insumo, nem RH, para poder fazer esses testes individual. Então, uma estratégia de testagem em massa utilizando o pool, eu acho que seria uma abordagem, assim, que a gente realmente precisa validar e utilizar. Bom, pessoal, eu não sei se alguém, eu, na verdade, estou indo, acho que, para o encerramento, assim, gostaria realmente de agradecer muito a participação de vocês quatro, Rodrigo, Milena, Carol e Renato, acho que vocês trouxeram, assim, um ganho de conhecimento científico e valorização do que vocês fazem, né, e do que as universidades, os institutos de pesquisa proporcionam para a ciência e para a saúde, principalmente nesse momento de pandemia, com tanta dificuldade que a gente tem encontrado a nível mundial, a nível federal, mas, assim, muito trabalho voluntário, né, Milena, que a gente conversou um pouquinho antes, todo mundo, acho que faz um pouco de trabalho voluntário, quem se doa um pouco para a área da pesquisa e da ciência e para a área acadêmica, tem um trabalho voluntário acoplado à nossa função, né, mas, assim, meus agradecimentos, acho que foi, assim, muito produtivo, acho que quem nos ouviu acabou ganhando muito e agregando aí informações importantes de fonte fidedigna, tá, agradeço muito vocês, convido vocês, para quem sabe, se puderem assistir as nossas próximas webinars, terão outros enfoques, né, a gente optou por começar por algo mais técnico, metodológico, no sentido de reconhecer, identificar esse vírus, quais estratégias que nós temos para isso, foi falado tanto de RT-PCR, né, na mídia, ninguém falava de PCR, de repente todo mundo agora ouve falar de PCR, né, os testes rápidos e, consequentemente, sequenciamento e outras coisas, né, para a gente que já trabalha um pouco isso, algo mais familiar, mas se tornou muito popular isso, né, eu acho que vocês trouxeram os esclarecimentos necessários nesse momento. Meu, muito obrigada mesmo, né, o programa, falo em nome do programa, que temos vários docentes, agradeço vocês pela participação, pelas contribuições, espero revê-los em breve, talvez em outros momentos, e, muito obrigada, só tenho a agradecer mesmo a disposição e disponibilidade de vocês. acho que é isso, vamos dar um tchau e até uma próxima. Obrigado, pessoal, boa noite. Tchau, um abraço, boa noite, obrigada. Tchau. Tchau, boa noite.